Fala galera, eu sou o Kili, tudo bem com vocês? Hoje eu fiz uma enquete na aba comunidade que tem agora aqui no YouTube que pra quem não sabe é uma nova aba que eles adicionaram onde basicamente é como se fosse uma rede social de cada canal e lá eu posso postar foto, posso postar vídeo, gif, fazer pergunta pra vocês e até mesmo criar enquetes aí hoje eu criei uma enquete lá perguntando qual desafio vocês queriam que eu fizesse e a maioria esmagadora votou no Tente Não Ri Então se você não sabia dessa nova ferramenta do YouTube, dessa aba comunidade tem como você até ativar a notificação dela que é só você clicar no sininho aqui embaixo do lado do botão de se inscrever e vai ter a opção se você quer receber a notificação também da aba comunidade Caso você tenha as notificações ativadas, confere porque você sabe que o YouTube às vezes dá meio uns bugs pode ser que ele tenha tirado as suas notificações então confere, vê se tá tudo ativado certinho mas não esquece também de já deixar aquele like no vídeo pro YouTube entender que você quer ver os vídeos aqui do canal e sempre te avisar então pra esse vídeo aqui eu peguei mais uma vez o canal do Atila KW que é aquele cara que faz remix com memes a gente já fez um Tente Não Ri nesse estilo aqui no canal e como vocês gostaram bastante, vamos fazer mais um e desde a época que eu fiz o primeiro Tente Não Ri aqui no canal ele já postou mais vídeos novos então eu vou colocar aqui meu fone pra gente poder escutar esses remixes maravilhosos que o Atila faz e o primeiro aqui que a gente vai assistir é o Eu Sou o Merda esse vídeo é um dos melhores memes que eu já vi na minha vida eu adoro esse vídeo desse cara falando então bora lá, desafio Tente Não Ri então faça o desafio comigo, bora Fala galera, me chamo João Paulo ó, olha, ele gravou o vídeo também o vídeo desse menino falando é muito bom o link aí do meu canal, o Instagram, tudo tá na descrição boa, boa, boa vamos ler como que ficou o remix do Atila nossa, sertanejozão, ó só na sofrer, sério combina com medo, vai não pode rir, não pode rir não tô rindo, eu não tô rindo ó, é até assim, foi no do lado o dedo nem começou o dedo nem começou mas eu já fui dar uma tarde a um e seis vezes fui dar uma tarde a um e seis vezes fui dar uma tarde a um e seis vezes fui dar uma tarde a um e seis vezes morrendo de fome aqui fui abrir a geladeira não tinha nada ai meu Deus respira respira vai começar o refrão calma, dá aquela respirada porque tá tenso só o vídeo desse menino falando é muito bom vamos lá cara eu sou um merda meu irmão cara eu sou um merda meu irmão merda, 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 merda cara eu sou um merda meu irmão merda, merda todo mundo realiza o seu som todo mundo conseguiu suas coisas merda, 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 merda perdi esse menino ai meu Deus o que eu fiz com minha vida eu já juízo ai velho eu tô chorando, 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 chorando será que eu vou vencer na vida porque eu tenho certeza que não cadê cara eu sou um merda meu irmão merda, merda todo mundo consente de suas coisas todo mundo consente de suas coisas na merda, na merda, na merda, na merda cara eu sou um merda meu irmão merda, merda, merda muito bom mano olha isso, virou um sertanejo virou muito sertanejo sofrência muito bom só me decepcionou que não teve a melhor parte do vídeo do João Paulo falando da vida dele e depois que ele fala lá que tá chorando ele fala, eu tô rindo, mas a vontade é de chorar, aquela parte é a melhor 1 a 0 já, pros memes vamos ver o outro aqui que é o tá me tirando, ele tem 5 vídeos novos desde o último vídeo que a gente não ri que a gente fez, então bora ver os 5 e ai se eu ri em 2 e não ri em 2 vai ter um pra desempatar, bora lá tá me tirando respira e bora 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 que maneiro esse menino é muito bom bora 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 Tá me tirando, tá me tirando Ó o Átila Tá me tirando, tá me tirando Tá me tirando, tá me tirando Tá me tirando, tá me tirando Muito bom, muito bom Ficou genial esse rap dele Mas eu não ri, eu não ri Gostei da música, mas eu não dei risada Tô só curtindo, tô só curtindo, ó E aí, mano Brown Eu tô com a minha prima Tô com a minha prima Tá me tirando, tá me tirando Tá me tirando, tá me tirando Aí cê tá me tirando, tá me tirando Tá me tirando, tá me tirando Muito bom, muito bom, muito bom Não, esse aqui eu não vou rir, esse aqui eu não vou rir Ficou muito bom, ficou um rap muito maneiro da criança Mas esse eu não ri Eu consegui, segurei Vamos lá, um álbum Agora é o Sai Satanás É de criança também Vamos ver como que é o Sai Satanás Meu Deus, bora lá Opa Música infeliz, ó Ô louco Menina exorcizando Eu nunca tinha visto esse meme Ó, a menina Menina na dancinha do capiroto Que isso, velho Exorcizando mesmo Dá pra fazer um filme de terror com isso aí Sai Satanás Sai 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 Mano, muito bom O Atila é um gênio, velho Mas eu não ri Tô aqui, ó Tô de boa Tô de boa Não dê risada Curti a música aqui do Sai Satanás Esse aqui deu pra segurar também Vamos pro próximo Que é o Quero homem não Quero comida Eu acho que eu já vi esse meme Tá 2x1 Tô ganhando 2x1 pra não rir Bora lá Ai meu Deus Respira Bora O que é isso? O que é isso? Eu falo Não quero homem não Não quero homem não Não quero homem não Boa, boa Também quero comida Quero homem não Meu Deus Eita peixe Ah não Perdi, mano Muito bom Isso é errado de tantas formas Não quero homem não Não quero homem não Quero comida Muito bom Parece que eu enfro, mano Quero comida Ah, muito bom Muito bom Genial Agora a gente vai pro desempate Tá 2x2 2 eu ri 2 eu não ri E o desempate Vai ser tenso O desempate É com o meme Nunca nem vi Só o meme Eu já dou muita risada Vamos ver como que ficou O remix Que o Atila fez pra esse meme Ai meu Deus Respira Pera Deixa eu beber um gole d'água Pra voltar Eu tô suando aqui Tá quente horrores E vamos lá Em 3 2 1 Vamos dar play Ai meu Deus Tentar ficar sério A cara desse bicho é muito engraçada Olha isso Olha a cara dele Respira 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 E eu me emocionado aqui Emocionei Calma A noite de curtição Terminou mal Para esse nome São visíveis sinais de breguês Ele acabou detido Pela guarnição da PM Depois de agredir A companheira Em uma casa de festas Na cidade Onde entrevista O acusado Fingiu não saber Por que foi preso Mas tu não lembra? Nunca nem vi Nunca nem vi Nunca nem vi Ele falou Não é que nem vi Nunca nem vi Nunca nem vi Nunca nem vi não E depois Nunca nem vi Respira Nunca nem vi Nunca nem vi Que dia foi isso Nunca nem vi Nunca nem vi Eu perdi Ficou 3x2 Para risada Não deu Me falem aqui embaixo Qual que ficou a pontuação De vocês nesses 5 vídeos Que a gente viu do Atila Eu não consegui Eu ri em 3 Não ri em 2 Então não deu Fica pra próxima Tenta ganhar E se vocês quiserem Mais vídeos de desafio Tente não alguma coisa Deixa o like aí embaixo Pra eu saber E comenta aqui Qual o outro desafio Que vocês querem que eu faça Porque tem vários Desafio Tente não rir Tente não chorar Tente não se assustar Tente não ficar com fome Tente não achar fofo Tente não se irritar Fala aí qual que vocês querem Deixa sugestões para temas Para os próximos vídeos também E só lembrando que em breve Eu vou começar a fazer Lives de gameplay Lá na Twitch Então quem gosta de gameplay Já segue lá no meu canal Que no começo de 2018 Eu vou começar a fazer lives lá E lembre de clicar Em um dos vídeos Que está aparecendo aqui do lado Faça a sua maratona de killing E continua junto comigo Porque eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau